Estou aqui, meu beber, estou... Daqui a pouco já vai dizer, tá apaixonado pelo rapaz, já sei. É aquela conversa de antigamente. Pronto, olha, pegando o número do cara. Olha. Liga. Quem é esse? Dá um mic aí. Esse, quando eu vi o povo. Olha, olha, olha aí. Olha. Olha, vou te mostrar, né? Me liga mais tarde. Pegou o pique. Pegou o pique. Pegou o número, filha. Vai, ajuda. Ele precisa muito. Precisa de pique. Olha só. Ele vai para a casa. Aqui entra o tapa na sua cara, né? Vai para o beleza. Vem aí, nega, hein? Vem. Você gosta, né? Você já gosta dele, já o chá, menina. É meu primo, ele. Olha. Ele ainda é meu primo, sim. Mas você não tem problema nenhum de pegar, né? Não, mulher. Eu, para mim, ele olhou para o Dalmy. Você pode falar desse jeito, tá? Vou falar desse jeito, já vou fazer. Vou falar, para aí. Eu vi a série. Conheci o canal da lança. Olha, primeiro assim, olha. Eu comecei a beber. E eu vou fazer o documento, né? De primeira. E assim eu comecei o barulho. Já não fazer uma dieta para... Não, mulher. Dieta é coisa. É o melhor macho. Eu tô aqui presente e curtir. Primeiro macho não, né? Vou fazer tatuagem bem na testa. Aqui com o meu pique já. Mas os caras querem. Quando eu abri, já o pique já é minha filha. É. Mas, cara, vereador. Não ganhei nada, né? Mas... Só fala do Nath. Eu fico com o sucesso de chupada, né? Olha, linda. Poxa, poxa, poxa. Eu vou fazer o cachorrinho, não é? Mas eu não me engano. Oi, Pau, tudo bom? Tô bem. E a canção? Eu tô com a filha que subiu. Faça a nossa. Minha filha, pô, pô. Depois, pô, 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 pô. Deixa eu dar um pouco mais assim. Como é que você senta o look? Ah, depois. É quando eu falo, pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Que vocês não sabem porque Dalmin não comenta com vocês. É, mas eu já não tava em casa e soube que ela tava com bolsinha. Não sei, né? Olha os beijos. Isso é o cada beijo no virgulino. Ela pegou um boy e foi. Ah, eu não conheço. Mas aí o rapaz tava apaixonado por ele. Eu sei a paixão. Eu sei de paixão, não. Poiquinho, o Natal da Vila gritando, chegando. Vai ser tanto mais que vai aparecer pra gente agora o Natal da Vila chegando. Você vai ver. E o pior é que ele ficou apaixonado. Ah, que apaixonado. Mas, Maxwellzinho, era cada beijo que era novela. Chegou de viagem e perguntou se ia ter muita segurança no Natal. Pois eu quero. E ele puxava o cabelo do Dalmin como ninguém, viu? Me leve pro Natal. Me leve pro Natal. Que a minha eu já sei. Eu tô deludida, sabe? Um boy, eu tô gostoso. Gato. Gato. Aqueles que eu queria mesmo. Ai, Nays, sonhei com você. Já apaixonou. Sonhei com você. Foi empolgada. Como foi o sonho? Sonhei com a participação. Tá ficando com o Jobson, né? Eles iam me amar. Leia de novo. Olá, amiga. Olá, amiga. Bom dia. Acredita que sonhei com você ontem. Ela olha como... Já se irmada, olha. Participando da festa do Natal do Carleiro. Maia. Iam ser um sonho. Se eu participasse, eles iam me amar de verdade. Aliás, vocês todos. Eu fiquei manso. Mas é amor, minha linda. O que você vai receber? Só por causa do Natal? É a única rua que aqui passa e ninguém registra. Grande céu é, mano. É o dia todo aqui na porta, conversando com os meninos aqui, batendo papo. O que esses meninos escutam por aqui? Só registrou, né, Manoel? A pessoa, esse cara é danado. Não me deixa sozinho. Marque sozinho. Hein? Marque sozinho. Vamos fazer a mão do povo venenense. Discurso. 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 Não é mesmo que ele viaja, que eu passo por aqui. Ele pergunta pelo Marque Sozinho. Eu sempre lembro de vocês, que vocês fazem a pessoa... É... Travoso. O grande imbano da festa do veneno. Que eu amo o Marque Sozinho, o Dalmi, amo o Beto. Boa! O meu equipo estava muito lá, só isso aí. Muita saúde e muita paz. Amém! E veria que eu quero ver seu grito. Amém! Amém! Amém!